A economia dos poderes, como é que os militares, não é claro os militares imporçados pelo Lula, mas as forças armadas estão recebendo o presidente Lula. É importante saber isso, Valterio, em carra aberto você acompanha aí a comitiva presidencial, a bande que tem a voz da democracia, a nossa voz é a democracia, uma cobertura sempre isenta e dizendo aquilo que você pensa, aquilo que nós pensamos. Você pode até concordar ou discordar, mas a bande sempre tem como prioridade todas as suas coberturas políticas e isenção acima de tudo. Mas, Valterio, é muito importante saber como é que estão as forças armadas em relação ao presidente Lula. O presidente Lula sempre foi um craque nessas negociações, ele vai enfrentar, diferente do que disse o Pacheco, um congresso que não é a favor dele, é um congresso mais conservador, ele vai ter algumas dificuldades, mas ele já negociou com essa gente há muito tempo. São praticamente algumas das mesmas pessoas, com as lideranças que ele já tratou. Em época passada, o Chile vai falar sobre o aspecto político. Mas e a caserna, como é que está o Valterio em relação ao presidente Lula? Os militares, como é que estão em relação ao presidente Lula? A escolha da Atena do José Múcio Monteiro para ser o ministro da defesa no civil retoma a tradição do PT de Lula de fazer com que um civil realmente coordene as forças armadas, exército, marinha e aeronáutica. Amanhã, por exemplo, será a transmissão de cargo lá na aeronáutica, a do exército aconteceu na sexta-feira e a da marinha, que é uma situação um pouco mais complicada, vai ser no dia 5, essa é a previsão inicial, sem a presença do almirante Garnier, que era o ex-comandante exatamente da marinha. Mas a expectativa da Atena é que seja uma relação boa e que os militares voltem a desempenhar as funções que desempenhavam de segurança, de defesa da pátria, ajudando principalmente na soberania da região amazônica. Mas será uma relação que será construída aos poucos. Eu arrisco dizer que não está tudo bem, não são as mil maravilhas, mas cada um vai ficar no seu quadrado. É essa a expectativa e ontem, no discurso do vice-presidente Amito Mourão, que é o ex-vice-presidente, ontem em pronunciamento à nação, deixou claro que o governo que vai assumir terá o respeito e ele deu o recado, que não agradou também aos bolsonaristas, mas faz parte do jogo.